O salmista diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, o salmista está dizendo assim, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de homens, eu não tenho medo de nada, mas por que ele não tinha medo? Porque o Senhor era a luz da vida dele e era o salvador da vida dele, quem tem o Senhor como salvador da sua vida, e daí dá uma glória a Deus, quem tem o Senhor como a luz da sua vida, dá uma glória a Deus, quando você tem convicção de quem Deus é, de quem você é nele, e da sua herança nele, o medo vai embora, quando você sabe quem Deus é, quem você é nele, e a herança que você tem, você fica confiante, você fica atrevido, você não anda mais cabisbaixo, porque você sabe que você serve um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus no qual não há coisas impossíveis para Ele, e também não há coisas impossíveis para aquele que nele crê, o salmista diz, olha, eu não tenho medo, quando malfeitores, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçam e caem, ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e aprender no Seu templo, o salmista está dizendo, não tenha medo de ninguém, não tenha medo dos demônios que se levantam contra a sua vida, não tenha medo dos trabalhos feitos contra a sua vida, não tenha medo de más notícias, firme o seu coração em Deus, firme o seu coração em Deus, porque aquele que te chamou, que te salvou, pagou um alto preço por você, você pertence a Ele, e Ele cuida dos que são seus, amém, levando as suas mãos para o céu, comece a adorar esse Deus, comece a agradecê-Lo, agradeça pelo cuidado, agradeça pelo sustento, agradeça pela proteção, agradeça pelas oportunidades que Ele tem te dado, pelas portas abertas, pelos livramentos, aqueles conscientes e até os inconscientes, tantos livramentos que você nem sabe, e os anjos entraram e mudaram o curso da sua vida, Pai nós queremos te louvar, te agradecer, porque em Ti nós temos refúgio, em Ti nós temos, ó Pai, uma rocha firme, em Ti nós temos um alicerce bem fundamentado, em Ti nós temos segurança, em Ti nós temos descanso, em Ti nós temos paz, em Ti nós não precisamos temer mais notícias, em Ti, ó Deus, podemos descansar o nosso coração, sabendo que há um Deus poderoso, um Pai amoroso, que zela pelos Teus filhos, que deu a vida pelos Teus filhos, por isso essa noite lançamos aos Teus pés a nossa ansiedade, as nossas preocupações, medos, angústias, lançamos aos Teus pés as nossas dores, e descansamos em fé, e decidimos nessa noite cantar a Ti, louvar a Ti, ó Deus, louvar o Teu santo nome, porque o nosso coração confia no Senhor, ainda que as emoções passem por tribulações, ainda que a alma pense em desanimar, todavia o Teu Espírito em nós nos mantém de pé, e nos coloca, Deus, cada dia mais uma convicção firme, de que nós não estamos sozinhos, por isso essa noite, Pai nós queremos dar ao Senhor, um brado de louvor, de adoração, de gratidão, reconhecendo publicamente que Tu és o nosso Senhor, a nossa luz, o nosso Salvador, dê um brado a Ele, querido, exalte, exalte o nome dEle, exalte o nome dEle, exalte o nome dEle, aleluia! Aplauda forte ao nosso Deus, essa noite abençoada, não há outro Deus como o nosso Deus, aleluia! Vamos, levante a Tua mão e aplauda a Ele, poderoso, aleluia! Oh, santo chão, Deus maravilhoso, aleluia! Pode dar um brado de louvor ao Senhor nessa noite, glória a Deus! Diga para umas três pessoas perto de você, diga para Ele, Deus é fiel, diga para essa pessoa perto de você, A palavra fiel Significa Cheia de Fé Deus é repleto Deus é pleno Ou seja, nele não há dúvida Nele não há receio No Senhor não há nada Obscuro Pelo contrário, ele é a luz E a luz de Deus Brilha sobre você nesse dia Ele é fiel Ou seja, você pode guardar O seu coração, confiar Totalmente no Senhor Nos planos, nos propósitos Em tudo que ele tem preparado Para a tua vida, e de geração Em geração, diga comigo, de geração Em geração Ele é Deus Nós vamos cantar Uns hinos aqui, pode ser? Vamos começar cantando o hino, quem é crente Canta a hino, não canta? Então aplauda o nosso Deus Vamos celebrar nessa noite Deus é muito fiel Aleluia, fiel Foi na cruz Nós somos salvos Aleluia Aleluia, fiel Oh, mão cego Eu andei E perdido Vaguei Longe, longe Do meu salvador Mas me alegre Seu sangue verdeu Pra salvar O tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados Castigados em Jesus Foi a liberta fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Quem foi salva na cruz? Quem foi salva pela misericórdia de Deus? Diga, ó que grande prazer Ó que grande prazer Ó que grande prazer Inundou o meu ser Conhecendo este tão grande amor Que levou o meu Jesus Ao sofrer lá na cruz Pra salvar Que foi salva Vou levantar a mão Canta aí, ó Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados Castigados em Jesus Foi a liberta fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Eu me alegro em sua luz, Senhor Aleluia Aleluia Nós nos alegramos Nós nos alegramos Eu me alegro, Senhor Obrigado, Senhor Eu te amo Aleluia Aleluia Aplauda Ele Agradeça Ele Foi na cruz Pela Tua misericórdia Aleluia Quem sabia esse canto, hein? Aplauda Ele Já refúgio Já refugia a glória eterna De Jesus O rei dos reis Em breve os reis Nesse mundo Seguirão as Suas leis Os sinais da Sua vida Mas se mostram cada vez Vencendo o bem Jesus vem Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo o rei Vencendo o rei Jesus Ele vem Ele vem O carim O carim que chama os três A batalha já soou Cristo à frente Do seu povo Multidões Já conquistou Teu inimigo Ele retira Seu furor Patente Vencendo o rei Vencendo o rei Jesus Pegue as suas mãos Vem, vem, vem O amor Cantinho Vem, vem, vem Oh, oh Glória, glória, glória Glória, glória Vem, 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 vem Oh, glória Aleluia Aleluia Vencendo o rei Jesus Ele vem Vencendo o rei Jesus Diga, vem, vem Vem, vem Vencendo o rei Jesus Ele vem Ele vem Em nossa casa Vem, vem Vem, vem Oh, 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 oh Diga 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 Bata na mão de quem está doutorado e diga para ele Ele vem sobre você, meu irmão Que nós somos salvos pela misericórdia dele Quem crê nisso? Aleluia 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 Nós temos o nome escrito na palma da mão de Deus Salvos pela sua misericórdia e a sua graça Aleluia Oh Ei Sou de Jesus De Jesus Eu sou, sou, sou Oh Somos teus, somos teus, Senhor Deus Aleluia Oh Diga Só posso estar aqui Pela graça e a misericórdia Misericórdia Oh Eu vou muito além Pela graça e a misericórdia Deus sonhou comigo Escreveu meu nome na palma da sua mão Da sua mão Hoje tem o nome do livro da vida e da salvação Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou 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 Aleluia Deus me salvou 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 Hoje Hoje Sou luz Sou luz Sou luz Sou luz Reclare nessa noite Eu sou de Jesus Jesus Eu sou de Jesus Aleluia 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 Eu sou teu Sou teu Aleluia 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 Eu só posso estar aqui Misericórdia Misericórdia Declare Eu vou muito além Eu vou muito além Pela graça e a misericórdia Salvação Obrigado Senhor Diga tudo mudou Tudo mudou 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 Oh Deus Deus me salvou 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 Declare hoje Hey! Hoje sou luz Sou luz Sou luz Eu sou de Jesus Jesus Eu sou de Jesus Hey! Oh! Nós somos comprados pelo sangue Aleluia Nós somos dele pra sempre Aleluia Hey! Eu sou teu Eu sou teu Oh! Se é de Jesus, meu querido, é tua vida dele Aleluia Aleluia Hey! Somos Deus Somos Deus Aleluia Hey! Eu sou Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele muda tudo Você crê E a gente vive os milagres de Deus A gente vive os milagres de Deus Você crê nos milagres de Deus Aleluia 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 O melhor O melhor tempo já chegou O melhor tempo já chegou Tempo de milagres Tempo de festa Vem Vem Senhor Vem 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 É claro que eu não duvido Eu não vou duvidar, eu já posso crer Que o tempo de Deus é pra mim e pra você Eu não vou duvidar, eu já posso crer Que o tempo de Deus é pra mim e pra você É pra nós essa noite Pois este é o dia que o Senhor já fez Um dia de milagres que eu viverei Que eu viverei Esse é o dia Esse é o dia, esse é o dia Não me enlistecerei Mas me alegrarei Eu me alegrarei Nós chegamos essa noite Vemos os teus milagres, Senhor Vem, 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 vem É tempo de milagres Aleluia Oh, poderoso Senhor Poderoso Senhor Nada é impossível ao nosso Deus Nada é impossível para o nosso Deus Nós estamos na noite da possibilidade Na noite da realização Na noite da porta que se abre em nome de Jesus Nós estamos diante da palavra de Deus E Ele disse isso, onde dois ou mais se estiverem reunidos ali em meu nome Aquilo que eles ligarem na terra será ligado no céu Nós ligamos um tempo de restauração, de salvação, de cura, de libertação Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite Nós selamos essa realidade da palavra que vem como sementes lançadas Que se multiplicam sobre nós em nome de Jesus E nós o adoramos porque Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje Ele é o mesmo pra sempre Diga comigo Jesus Tu és o mesmo ontem Tu és o mesmo hoje Tu és o mesmo pra sempre Aleluia, dê um brado de louvor a Ele querido Te adoramos Aleluia Que se é o Senhor Você é o Jesus Maravilhoso Santo, santo, santo Te adoramos Aleluia Tudo que sou é Teu Basta uma palavra Para o milagre acontecer Eu quero estar com você Meu Deus de amor Eu quero ir com você Por onde for Eu só tenho essa vida Para viver Eu quero viver com você Eu quero viver com você Segura estou E tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Tu és o mesmo, oh, Deus Tu és o mesmo, oh, Deus Tu és o mesmo, oh, Deus Eu só tenho essa vida Para viver Eu quero viver com você Eu quero viver com você Diga a Ele Segura estou E tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre É a mesma ontem, hoje e sempre Meu Deus Segura estou E tua palavra que não mudou E tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Vagamos o coração Mesmo quando não conseguimos ver Deus, nós confiamos em ti Em ti, aleluia Quando o mundo fica escuro Eu posso te ver Quando tudo fica escuro Eu posso te ver Eu posso te ver Eu só tenho essa vida Para viver Diga a Ele Eu quero viver com você Eu quero viver com você Segura estou E tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Aleluia Ontem, hoje e sempre Segura estou Em tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Ontem, hoje Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre Aleluia Eu te adoro Eu te adoro E a sua voz adoro a Ele Essa noite Deus maravilhoso Eu te louvarei pra sempre Tudo que sou é teu Basta uma palavra Para o milagre acontecer Eu te louvarei pra sempre Tudo que sou é teu Tudo que sou é teu Eu te louvarei Tudo, tudo, tudo que sou é teu Basta amar Uma palavra Uma palavra Uma palavra Para o milagre acontecer Veste os seus olhos no seu lugar E diga mesmo, Senhor, basta uma palavra Lança a Tua Palavra a Deus Tua Palavra a Deus Tua Palavra a Deus Essa noite libera, Pai Palavras de vida lançadas Palavras de vida como armas, como lanças Senhor, como espadas Poderosas Basta uma Palavra Tua Oh, Pai, os montes caem Basta uma Palavra Tua e os demônios se prostram Basta uma Palavra Tua, Senhor E vem a luz, vem a glória Basta uma Palavra Tua e o milagre vem, vem Basta uma Palavra Tua Basta uma Palavra Tua Lança o Senhor Tua Palavra poderosa Oh, clame mesmo a Deus essa noite que você tenha a Palavra revelada no teu coração Que você tenha a Palavra revelada no teu coração Na Tua alma Que você tenha a Palavra revelada na tua vida Vamos, Senhor, igreja, clame a Ele Eu quero ver Eu quero ver, eu quero ouvir Quero perceber Quero ver, eu quero ouvir Quero perceber Quero perceber Quero ver, eu quero ouvir Quero perceber Como Simão naquele dia Como Simão nada pôde pescar Frustrado Frustrado Talvez essa noite você se vê assim frustrado Cansado Sem nada nas mãos, sem nada nas mãos Jesus disse pra ele, deixa-me entrar no teu barco Deixa-me entrar no teu barco E ali dentro do barco de Simão, Jesus começou a ensinar pras pessoas Jesus começou a liberar palavras pras pessoas Ele trouxe vida porque a palavra dele é vida Diga comigo, a palavra do Senhor É a minha vida Mais alto, a palavra do Senhor É a minha vida E Pedro ali, quando tudo terminou Quando tudo terminou Quando Jesus terminou Ele disse pra ele, Pedro vá E lança as redes Quando a palavra de Cristo já havia sido dita Já havia sido liberada Ele dentro do barco de Simão Ele disse pra ele Lance as redes E a palavra de Simão foi essa Senhor, eu passei a noite Nada, não há nada o que pegar O que pescar, não tem nada Mas sou eu a tua palavra Eu obedeço a tua palavra Eu obedeço a tua palavra Diga isso a ele, diga Eu obedeço a tua palavra Eu obedeço, eu obedeço a tua voz Eu digo sim, eu digo sim Oh, essa noite a chave da obediência Essa noite a chave da obediência A chave A chave que abre portas A chave que traz vida A verdade de Deus Você poder dizer sim, Senhor Sob a tua palavra Eu vou lançar as redes Quantas vezes olhamos Um lago grande Um mar tão grande Tudo Mar tão grande Um lago Um grande Tudo E dizemos pra nós mesmos Por que, Senhor? Por que que eu tenho lançado E nada tenho pescado? Por que que eu tenho feito E nada tenho alcançado? Jesus está querendo dizer pra você Que sem ele Você não pode fazer nada E ele entra no teu barco Essa noite Balança o irmão que está do teu lado Diga pra ele Jesus entra no teu barco Essa noite, querido Deixa ele entrar no teu barco Deixa ele liberar a palavra Deixa Jesus usar o teu barco Usar tua vida Usar o teu coração Diga comigo, Senhor Basta uma palavra tua E eu creio No milagre O que que é tua mão? Diga, diga Eu te louvarei pra sempre Tudo que sou é teu Basta uma palavra Para o milagre acontecer Eu te louvarei pra sempre Tudo que sou é teu Basta uma palavra Para o milagre Deus de milagres Aleluia Você pode dar um grado de louvor a ele Deus de milagres Dê um grado de louvor a ele Se você crer nessa noite Nada é impossível 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 Tudo é possível a ti, Senhor Simão pescou tanto Era tanto peixe Diga comigo, era tanto peixe Que ele teve que chamar a ajuda Ele teve que chamar a ajuda Que o barco podia afundar Teu milagre pode ser tão grande Tão grande Tão grande Que se você não tomar cuidado Com o teu coração Teu barco pode até afundar Não tenha medo do milagre Que Deus tem pra tua vida Porque esse é o nosso Deus Ele é Deus de milagres A tua vida é um milagre Você está me ouvindo essa noite Nós temos vivido milagres aqui Dê a mão pra essa pessoa do teu lado E nós vamos orar Nós vamos orar pela Maria das Graças Ela está em Recife Assistindo agora o culto E ela foi diagnosticada Com apenas alguns dias de vida Pois está com câncer Na laringe Maria das Graças Nós cremos que você vai estar um dia aqui Testemunhando com a gente A cura de Deus na sua vida Porque Deus é Deus de milagres Fátima Cardoso Está no Mato e Tereza Na UTI Um aneurisma Nós cremos no milagre de Deus Na vida dela Você crê? Aleluia Tem um pedido de oração Aqui da Maria de Lourdes Com câncer no abdômen Ela está em Salvador Na Bahia Assistindo o culto E nós cremos que ela será curada agora Maria de Lourdes Carneiro Você vai ser curada Agora Em nome de Jesus Nós temos muitos pedidos de oração Também aqui essa noite E nós cremos Mulheres que precisam engravidar Sabem disso Tem passado lutas No casamento Papéis Causas na justiça Que você tem batalhado Deus manda te dizer Que hoje É o dia Hoje é o dia Você tem tido problema Nas vistas Nos seus olhos Você vai ser curado Em nome de Jesus Agora Agora Você tem vivido opressões Onde tem atacado Teu corpo Tua coluna O pâncreas Sua pele Obras De macumbaria Obras satânicas Contra a tua vida Serão quebradas Agora Em nome de Jesus Meu Deus Meu Deus É muita unção aqui Levante a mão Desse mão Do teu lado A esses que estão em casa Ao toque de Deus Ao toque de Deus Ao toque de Deus Sobre a tua vida Levante mesmo alto A mão desse irmão Do teu lado Feche os seus olhos Não olhe pra nada Pra ninguém Oh Deus Oh Deus de milagres Que toca Que sabe Oh Deus de milagres Nada é impossível A ti Nada é impossível A ti Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível A ti Senhor Oh No topo da nossa cabeça A planta dos nossos pés Oh A cataraba De telecanta Nós mergulhamos Senhor Mergulhamos na tua unção Agora Aqueles que estão em casa Em celas de presídios Agora Em quartos de hospital Em UTIs No carro Em casa Agora Nós queremos Desse liberar Da tua glória Da tua unção No desatar De cadeias Espirituais No desatar E no quebrar De correntes Espirituais Agora Oh Levante a mão desse irmão Do teu lado Nós queremos Nós queremos Nós queremos Nós queremos Queremos esse liberar Da glória de Deus Da cura de Deus Nada é impossível Nada Nós queremos Nós queremos Deus E o nosso louvor E a nossa adoração Como arma de guerra Nós lançamos E colocamos Diante de ti Cada pedido Senhor Colocamos Diante do Senhor Cada realidade E queremos E queremos No liberar Da tua glória Da tua presença Vem 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 Tem misericórdia Vem Vem Com tua misericórdia Vem 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 Com a tua glória Vem Toca 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 Espírito Santo Espírito Santo Estende a mão Senhor Oh Oh Nós damos a palavra de ordem Agora Sobre o corpo do doente Ser curado em nome de Jesus Sobre aquele que tem tido a falta No seu corpo Seja abastecido agora Tumores saiam Seguem Paralisia Caia por terra agora Ao pâncreas Aos rins Os pulmões O coração Nós ordenamos agora Em cada família Que tem sofrido Opressão espiritual Vindas de obras Satânicas Obras pagas Para destruir o casamento Para acabar com o negócio Para destruir o relacionamento Dessa família Que vive em harmonia Nós quebramos agora Essas obras satânicas Quebramos agora Quebramos agora Desfazemos espiritualmente Em nome de Jesus Todo demônio que age na bebida No álcool Dentro dessa casa Dentro dessa família Chega Bata em retirada Em nome de Jesus Bata em retirada Em nome de Jesus Levante a mão Levante a mão desse irmão Do teu lado Diga comigo Agora É agora É agora É no nome de Jesus É agora Que a porta Que a porta se abre As comportas do céu Se abrem Na minha casa Na minha família Eu declaro Que a palavra de Deus Foi liberada Foi liberada Eu tomo posse Da palavra liberada Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Da palavra liberada Tudo Tudo O que sou É de Deus E a palavra dele Está liberada Na minha vida Em nome de Jesus Receba 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 Essa noite Na unção de Deus Receba Essa noite Na unção de Deus Receba Essa noite Na unção de Deus Oh Receba Dele Dele Aleluia Aleluia Aquele leproso perguntou Jesus, Senhor, se tu podes Ele pode Nada é impossível pra Ele Nada é impossível pro nosso Deus Ele é poderoso Que noite maravilhosa, queridão São de Deus tá aqui Você não podia estar em lugar melhor essa noite Do que nesse lugar Nenhum lugar do mundo poderia ser melhor Do que esse lugar que você tá Aplauda Ele, vamos adorar Ele é fiel, maravilhoso Aleluia Deus fiel Deus fiel Ele canta para mim Sua melodia Me convida a repetir Sem demor a cada dia Cura o meu viver Não me deixe esquecer Que eu sou O que Ele diz que eu sou Eu sou O que Ele diz que eu sou O que Ele diz que eu sou Ele diz que eu sou Nós queremos os meus milagres Oh Ei As camas em meus olhos me impediam de enxergar Sua luz brilhou Sua luz brilhou Queimando as mentiras E me libertou Ele me lembrou Que eu sou Que eu sou O que Ele diz que eu sou Eu sou Aleluia O que Ele diz que eu sou Eu sou O que Ele diz que eu sou 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 Eu sou Nós somos teus Aleluia Consagre mais e mais a tua vida Somos teus Deus, Deus, Deus Oh Diga lá As cadeias E as escamas Estão no chão Não mais Oh Sua verdade É libertação As cadeias E as escamas Estão no chão Não mais Oh Sua verdade É libertação As cadeias E as escamas Estão no chão Não mais Oh Sua verdade É libertação Oh Oh Sou filho amado Sou nova criação Não mais Não mais escravo Aleluia Eu sou livre do pecado Ei Sensificado Ei Sensificado Eu sou justificado Eu sou justificado Vivo Estou vivo 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 Estou vivo Eu sou vivo 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 Estão vivo Estou vivo 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 Eu sou Ele diz que eu sou, eu sou, aleluia, o que Ele diz que eu sou, eu sou, o que Ele diz que eu sou, eu sou o seu. Glória a Deus, glória a Deus, você pode se assentar querido, você é de Deus. Glória a Deus, quem eu sou, quem sou eu? Eu sou Dele, abra a sua Bíblia se você puder no livro de Lucas, no capítulo 8. Nós somos Dele, o nosso coração, a nossa vida, podemos viver tudo que Ele tem para cada um de nós a cada dia, você crê nisso essa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir todo mundo que está com a gente, pela internet, pela televisão, onde você estiver. Lucas no capítulo 8, versículo 1 diz, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Jesus podia realizar assim como ele realizou da moeda na boca do peixe, da multiplicação dos pães e peixes. Jesus podia fazer brotar dinheiro, Jesus podia fazer com que os recursos que ele necessitasse na sua vida ministerial, viessem de tantas maneiras. Mas Deus mostra aqui em Cristo, que Jesus tinha ao lado dele pessoas que assistiam ao seu ministério, ajudavam o seu chamamento, ajudavam o cumprimento da obra do Filho de Deus. Deus, fala para quem está do teu lado, esse é o Filho de Deus. Queridos, aqui nós não estamos falando de nenhum missionário, de nenhum evangelista, nenhum apóstolo, nenhum. Nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ele ia por toda parte, por todas as cidades, por todas as aldeias, anunciando o evangelho. Levando boas novas, levando cura, libertação, a realidade. E tinha os seus discípulos com ele, e tinha ao lado dele mulheres, que também colaboravam com os seus bens. Deus podia fazer tudo sozinho, mas nós somos hoje co-participantes dessa obra de Deus. Deus, temos esse privilégio, se Jesus precisava da colaboração, se Jesus caminhava, quando eu digo precisava, não é simplesmente de uma necessidade dele, mas de uma oportunidade para nós. Isso fala de que nós podemos, através dos nossos bens, colaborar no ministério de Jesus. Quem me ouve nessa noite? Então, o meu recurso, o que eu tenho, o meu dinheiro, pode colaborar com o ministério de Jesus. É realidade. Então, aquilo que nós temos, é honra, é privilégio nosso. Ofertar, dizimar, lançar a semente. Eu digo para você, querido, que Jesus, ele podia tirar dos seus ensinamentos e das suas parábolas, os princípios seculares, ou as realidades do seu dia a dia. Ele escolheu ensinar sobre o reino de Deus e sobre as verdades de Deus no cotidiano da nossa vida. Ele escolheu mostrar que o reino de Deus está para ser revelado no dia a dia da nossa vida. É o pastor, é a ovelha, é a semente, é o semeador, é a pedra angular, é a base que se constrói uma casa. Quem está comigo aqui nessa noite? Ele fez questão de falar de princípios e de realidades, onde ele mostra aqui para nós. onde Lucas deixou claro que o ministério de Jesus Cristo era cuidado por pessoas que haviam sido abençoadas, libertas, mulheres que foram expulsas ali, sete demônios de uma delas. Eu tenho certeza que todos nós, quantos demônios já saíram da nossa vida? Quanta opressão já saiu da nossa vida? Quanta destruição já saiu da nossa vida? Nós hoje temos a obrigação de sermos colaboradores do ministério de Jesus. Qual é esse ministério? É o evangelho. É levar a palavra de Deus por todas as aldeias, todas as cidades. Só agora, nós estamos agora, em 18 estados brasileiros com a rede super de televisão. Nesse momento, em mais de 90 países com os aplicativos da Lagoinha. Você pode dar um prato de louvor a Deus por isso. É benção, é benção, é benção. É benção. A rádio agora, no carro, na casa, alguém está ouvindo agora. Levando o evangelho de Jesus. Feche os seus olhos agora e nós vamos ofertar. Eu convido a você que está em casa, pela televisão, pela internet. Nós temos as contas bancárias aí na tela, onde você pode anotar e ofertar. Nós temos muitas pessoas pelo Brasil afora, que são hoje membros aqui da igreja. Que acompanham os cultos, as reuniões, os estudos do nosso boletim, dos nossos jornais. Que são ofertantes dizimistas aqui na igreja. E eu creio, você, cada um de nós aqui essa noite, temos o privilégio de viver como colaboradores do ministério de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer e plantar as sementes e as ofertas nessa noite. Sabendo do teu cuidado, da tua misericórdia. E lançamos as sementes agora. Porque sabemos que da tua mão, vem para nós o sustento. E volta para o Senhor. O Senhor dá semente ao que semeia. E por isso, a semente que cada um recebe essa noite. A semente que cada um toma nas mãos essa noite. Fruto do trabalho. Fruto do que tem vivido. Fruto do que tem realizado. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos. Que essas sementes, ao serem lançadas. Se multiplicarão. Se multiplicarão na vida. Se multiplicarão nos negócios. Se multiplicarão na realidade do coração de cada um. Olhe comigo dizendo, Senhor Deus. A minha semente. Eu vou plantar. Porque eu estou certo. Da multiplicação. Do teu reino. Da tua glória. E em minha vida. O devorador. Não terá lugar. Você crê nessa noite? Em nome de Jesus. Plante o seu melhor. Pastor Rony, vem aqui. Fala com a gente como que está o culto para lá das 10. Enquanto você pode ofertar agora e dizimar. Nós temos alguns recados para você. Boa noite, queridos. Deixar um convite especial para você. Toda quinta-feira. 22h30. Nós estamos ali no tabernáculo. Alternáculo com o culto para lá das 10. Que é mais um culto da Mocidade. Esse é o horário alternativo. A galera sai da faculdade. Sai do trabalho. O taxista encosta o táxi aqui. Vai adorar a Deus. De 10h30 a meia-noite. Você está convidado. Ninguém aqui dorme antes de meia-noite. Não é verdade, gente? Quase ninguém dorme antes de meia-noite. Então, você está convidado. Toda quinta-feira. 10h30 da noite. É um culto bem carismático. Bem avivado. A gente tem buscado muito avivamento do Senhor. E nós estamos trabalhando com um tema esses dias. Que é chega de passividade. Chega de passividade ante a palavra. Ante as promessas. Ante a doutrina de Deus. Ante os sonhos de Deus. Porque o mal que nós temos nessa geração é passividade. Quantas pessoas sonham e não saem do lugar. Quantos sabem o que devem fazer e não fazem. Quantos têm um projeto no papel e não põem para andar. Há muita passividade no nosso meio. Quantos casamentos estão acabando. E o moço sabe que ele está errado e ele não muda. A mulher sabe que está errado e não muda. Chega de passividade. Porque a fé requer de nós atitudes. Diga para você, irmão, assim. Você tem fé? Então, tem que ter obras. Tem que ter atitude. Faça alguma coisa com a sua fé. Amém? E nós temos também um convite muito especial para você. Que é o nosso confra jovem. Que está chegando no final desse mês. Amém? Glória a Deus. Já temos mais de 12 mil inscritos. O nosso sonho é chegar a 20 mil jovens ali no Mineirinho. Entupir o Mineirinho de jovens loucos por Jesus. E você está convidado. Entra no site da mocidade. Entra no... Deixa eu lembrar o nome do site agora. Compra jovem ibl.com.br É isso mesmo. Compra jovem ibl.com.br Não tem arroba, gente. É sem arroba. Você entra lá e faz sua inscrição. Se você é membro, você não paga nada. Fala para você, irmão, assim. É de graça. É pela graça. Você não paga nada se você é membro da Lagoinha. Se você não é membro, tem um valor simbólico. De 80 reais. É muito barato. Vai ser quinta, sexta e sábado. Teremos o Fernandinho. Teremos o pregador Lu, Apocalipse 16. Teremos o Rodolfo Abrantes. Cristo Vivo vai gravar um CD ao vivo e DVD também. CD e DVD ao vivo conosco lá. Então você não pode perder. Vai ser uma benção. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor André. Gente, deixa eu fazer meu merchan aqui. Tudo bem? Boa noite. Amém? Todo domingo às 20h30 nós temos aqui o culto Cristo Vivo. Eu quero convidar você para um domingo desse participar aqui com a gente. Tá bom? Então todo domingo às 20h30 nós estamos aqui. Também é televisionado ao vivo pela Rede Super. E também transmitido ao vivo pela Rádio Super 90.1. Então domingo você é meu convidado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Fique perto do lugar querido. Deus é fiel. Fecha aqui porque esse vento aqui no microfone ó. Fica. É bom para o meu cabelo de lado né. Mais um microfone aqui. Estou brincando. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, levante o belto, faça raiva no diabo. Ele é um derrotado. Diga comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Fala isso aí para quem está do teu lado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos orar assim. Deus muito obrigado por mais uma terça-feira de bênçãos. Por mais uma terça-feira onde podemos receber Pai da tua palavra que é viva e poderosa. Que é como uma espada Pai que pode entrar no nosso coração. Ó Pai, e separar claramente na nossa vida aquilo que é carnal, do que é espiritual. Aquilo, ó Deus, que vem para nós. Diante da realidade do que vem da tua boca, do teu coração, da tua vontade. E nós tomamos posse já da tua palavra. Declaramos, ó Deus, que ela se multiplicará. Trinta, sessenta e cem por um, em nome de Jesus. Temos a oportunidade essa noite. Ó Deus, de começar a viver o melhor tempo da nossa vida. Temos a oportunidade agora. Pai, de vermos um romper espiritual. Pai, tendo entendimento, revelação. Por isso, esse é o nosso desejo. Esse é o desejo do nosso coração. É o desejo da nossa alma. Venha abrir os nossos olhos espirituais agora. Espírito Santo. E vá mesmo abrindo portas, quebrando barreiras. Todo caminho tortuoso vai ser endireitado. Endireitado. Todo caminho tortuoso será colocado reto. Plano. Plano. Onde nós correremos nesse caminho espiritual. Onde nada vai deter. Onde nada vai amarrar. Onde nada vai segurar. Mas nós vamos até o fim. Nós vamos chegar ao final. Nós vamos cumprir o chamamento. Vamos obedecer a Tua voz. Debaixo da Tua bênção. Pai, da revelação da Tua palavra. Cremos e selamos essa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Você pode se assentar, querido. Deus é bom demais. Aleluia. Pode aplaudir o nosso Deus mesmo. Ele é bom. Ele é fiel. Glória a Deus. Não há outro como o nosso Deus. Abra a Tua Bíblia, se você puder, no livro de Lucas. No capítulo 6. Lucas, no capítulo 6. A palavra de Deus é a nossa vida. Se nós conseguíssemos resumir a nossa vida, nós poderíamos pegar vários exemplos e modelos aí que existem, né? Mas um exemplo que a gente tem, às vezes, era... Quem já viu aqueles desenhos antigos, né? Tom e Jerry, né? Gatinho do ratinho. Hoje tem tantos outros. Lourenço, cada semana aparece com um desenho novo pra mim mostrar. Eu fico, meu Deus, tá difícil acompanhar. Porque muita, muita coisa hoje. Muita... Muita... Muita oportunidade. Muitas ferramentas. Mas até mesmo nesses desenhos animados, existe um exemplo claro e forte que é... Aparece, às vezes, um anjinho e um demôniozinho. E o bichinho, ele fica ali decidindo se ele vai no anjinho ou se ele vai no demôniozinho. Fica ali. Aparece, né? E eles ficam brigando. Um ali brigando com o outro. Primeira coisa que eu quero te dizer. Deus não mede forças com o diabo. Vou falar de novo. Deus não mede forças com o diabo. Ele não mede forças com Satanás. Satanás já foi derrotado na cruz. O plano de Satanás foi aniquilado na cruz. Acabou. Ele foi derrotado. Ele foi derrotado na cruz. E há uma determinação onde haverá o dia em que ele será feito estrada. Ele foi derrotado nos nossos pés. Será colocado no lago de fogo. Vai arder eternamente. Quem está me ouvindo aqui, para a glória de Deus. Diga comigo. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Mais uma vez que é gostoso falar isso. Vamos lá. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Mais uma vez. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Só as mulheres. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Os homens. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Todos nós. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Aplauda o nosso Deus. Se você quer ir nisso essa noite. Foi derrotado. Foi derrotado. Jesus carregou na cruz toda a maldição. Isaías fala que ele se tornou pecado. Ele se fez maldição. Quando eu digo isso para você. Eu falo. É como se você pegasse uma sacola de supermercado. E fosse colocando tudo dentro dele. Arroz, feijão. Vai colocando ali dentro. A salada. Vai colocando. Aquilo tudo ali. Imagine todo tipo de pecado. Todo pecado. Toda maldade. Tudo. Tudo. Colocou. Até a morte. Foi colocando. Jesus foi colocando tudo ali naquela sacola. Do pecado. Pronto para carregar para a cruz com ele. Pegou aquilo tudo. O pecado que você já cometeu. Escuta. Até o pecado que você vai cometer. Estou colocando tudo. Ah, então significa que eu posso pecar então? Não. Você é bobo. Você é trouxa. Não pode. Não te faz bem. E o pior é a escolha que eu falo nessa noite. A escolha de ir para o céu ou ir para o inferno. Nós estamos brincando. Muitos estão brincando de ser crentes. Uma vez salvo, salvo para sempre. Meu irmão, se você está escolhendo o pecado. Vamos calmo. Vamos calmo. Até que Jesus colocou a morte. E no terceiro dia ele ressuscitou. Satanás foi exposto a vergonha. Todo principado, potestade. Foi exposto a vergonha. Não tem como. Foi destruído. Foi aniquilado. Foi uma declaração. O que? Pública. Pública. Onde Jesus, ele fez isso. Não. Para medir forças com Satanás. Deus não está medindo forças lutando boxe. Parece que tem uma luta, um ringue. Quem lembra do rock balboa? Apanha até o último round. Aí no último round ele chega e... Ele ganha. Muita gente acha que a vida cristã tem que ser assim. Tem que apanhar a vida toda. Mas no final... No final eu vou vencer. Não querido, você vai vencer hoje. Terça-feira. Dia 7 de abril de 2015. Dá um brado de louvor se você crer nisso. Por que que você vence, por que que você rompe, por que você crê nessa liberdade? Porque Jesus expôs, Jesus foi para a cruz, foi no limite ali de que uma vida poderia suportar, para mostrar e dizer que aqueles que o recebessem, poderiam viver uma vida. Uma vida eterna. Uma vida eterna. Uma vida plena. E toda opressão do diabo, toda. Tudo que é mal é do diabo. Não é de Deus. Deus. A maldade não vem de Deus. Deus não é mal. Deus não é mal. Deus é bom. Deus é bom. Mas pastor, por que que tem tanta maldade no mundo? Porque o mundo escolheu não olhar para Deus. Pastor, por que tem tanta coisa ruim que acontece com gente boa? Porque nós estamos ainda em um mundo que é regido pelo mal. Quem está comigo aqui? Mas nós temos uma escolha. Nós temos uma decisão. São apenas dois caminhos. Não são vários. Não são vários. São dois. Luz ou trevas. Benção ou maldição. Santidade ou pecado. Ainda bem que são só dois caminhos. Amém, queridos? Pessoas fossem um tanto de opção. Ai, você ia ficar doido. Não tem. Jesus veio, estabeleceu, venceu. Ele venceu Satanás. Ele expôs a vergonha. Ele ressuscitou com as chaves da morte nas mãos. Ele ressuscitou. E nós temos hoje essa benção. Para viver tudo o que ele tem para nós. O que eu quero falar com você hoje. É sobre a construção da sua história. A construção da sua história. Você já foi formado e constituído até aqui. Pela família que você foi criado. Pela sua infância. Sua adolescência. Sua juventude. Hoje a maioria aqui jovens adultos. Nós temos uma construção. Mas em Jesus tudo é feito novo. Bata na mão de quem está do teu lado e fala. É tudo novo, meu irmão. É tudo novo. Lucas capítulo 6. Você está comigo? Versículo 46. Jesus, ele indaga e ele fala. E eu trago isso para nós hoje. Lucas 6, 46. Ele diz. Por que me chamais? Senhor? Senhor? E não fazeis o que vos mando? Jesus não quer bajulação. Jesus não quer confete. Jesus não quer carinho. Jesus não quer falação. Você está comigo aqui nessa noite? Jesus quer compromisso. O que Deus quer de nós é compromisso. A fé cristã não é festa. A fé cristã não é uma onda. Não é uma moda. A fé cristã é compromisso. A gente vive num país. É interessante. Um país que tem muitos feriados católicos. Muitos feriados católicos. E muitos católicos. Como a raiz, a base do Brasil. Criado um país no catolicismo. Como também Estados Unidos. É um país criado no cristianismo, no evangelho. E o paralelo é o mesmo. As pessoas se dizem no Brasil católico. Mas não vai numa missa. Não lê a Bíblia. Não reza. Não segue os princípios que o Papa traz. Faz o que quer. E fala que é católico. Igual nos Estados Unidos. O cara fala que é crente. Eu não sou crente. O que você é? Eu não sou crente. Eu sou cristã. Eu sou cristã. Yes, eu sou cristã. Cristã não é nome daquele seu vizinho, não. O cristã é cristão. Inglês. Mas é o nome do seu vizinho também, pode dizer. Aí ele fala lá nos Estados Unidos. Não, eu sou crente. Não vai na igreja. Não lê a Bíblia. Faz o que quer. Mas sabe falar o Pai Nosso todinho. Cantam tanto de hino de cor. Mas não abre a Bíblia. Não lê. Não tem. Faz da vida o que quer. Eu quero construir a minha história. A minha vida. E eu vou te falar como que a gente vai construir. Jesus, ele diz assim. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Lembrando que Jesus, gente, aqui, ele começou falando sério. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês estão falando, você é meu Senhor, Senhor, Senhor. Mas vocês não fazem, vocês não fazem o que eu vos mando. Muitos de nós não estamos vivendo as bênçãos de Deus. Porque nós não estamos obedecendo a Deus. Nós não estamos obedecendo a Deus. O Evangelho, para muitos hoje, Jesus, ele é o Salvador. Jesus me salva. Eu quero. Eu vou viver no céu. Ele é teu Salvador? Posso ouvir uma glória a Deus aí? Mas há uma conexão direta de Salvador com Senhor. E ele não quer apenas salvar. Ele quer mandar na sua vida. Dominar a sua vida. Cuidar de tudo que diz respeito à sua vida. E eu não sei você, talvez você já saiba como é que é você cuidando da sua própria vida. Tanto de cabeçada que você já deu. Quanta coisa que você errou porque você pensou errado de alguém. Julgou alguém erroneamente. Tomou uma decisão por impulso. Comprou alguma coisa que não devia comprar. Aí vem para a igreja. Jesus, me ajuda a pagar. O seu Senhor, talvez aquele dia falou. Não compra. Não. 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 Comprou. Quem está comigo aqui nessa noite? O irmão vem com todos os boletos no culto. Paga, paga, paga. Jesus pagou. Jesus pagou. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. É semelhante ao homem que, edificou a sua casa. Olhe bem para mim. Nós somos todos iguais aqui. Não adianta. Nós temos a nossa vida para viver. A gente quer edificar uma casa. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? A sua casa, a sua casa, a sua casa, a sua história, a sua vida, a sua caminhada, a sua família. O ministério que Deus tem para você. O chamado que Ele te faz viver, que Ele te lança. Ele fala desse homem que, porque ele ouve as palavras de Jesus. Ele edifica a casa, abrindo uma profunda vala. E lançou o alicerce sobre a rocha. Vem comigo. E vindo a enchente, transbordou-se o rio. Veio o rio contra aquela casa. E não a pôde abalar por ter sido bem construída. A gente vive uma falta de chuva, né? Muito grande. Mas tem dia que chove, que chove o que é para chover em 15 dias, chove em meia hora. Não tem cano que aguenta. Não tem saneamento básico que segura. Vem que não tem jeito. Vem que não tem como. Não tem onde botar aquele tanto de água, colocar aquele tanto de água que cai do céu. Não tem como. Isso é uma realidade. Que Deus é Deus. Ele fala, vai chover agora, é direto. Toma. Receba. Não tem jeito. Você pode ter, pode ser nos países mais desenvolvidos. Acontece enchente do mesmo jeito em qualquer país. Pode ser o mais top que você puder imaginar. Não tem jeito. Tá lá. A chuva vem de uma hora para outra. Uma quantidade e um volume de água. E vamos, né? Que chova mais e mais no Brasil, em nome de Jesus. Chove mesmo, Senhor. Só lá no Acre que não. Por favor. Segura. Estamos indo lá para o Acre, né? Agora em maio. E lá tem bastante chuva. Deus podia pegar assim o Brasil e dar invertida. Só para cair uma aguinha assim. Mas aí é terremoto, né? Misericórdia. A gente fica querendo ser Deus, né, gente? Que confusão que a gente arruma na vida. Mas ele fala claramente para nós, Jesus. Você me chama de Senhor. E não faz o que eu te mando. Então o que ele quer de nós é obediência. Para eu construir a minha história. Eu preciso ser obediente. Diga para quem está do teu lado. A sua obediência. Te protege. Querido, a sua obediência te protege. Não, vou fazer a dieta. Vou fazer a dieta porque o médico falou que eu estou comendo muito. Estou passando mal. Está fazendo mal para mim. É um exemplo simples. E aí você vai e tem aquele trailer no caminho da sua casa. Com aquele molho. Especial que só aquele trailer tem. E você vai e passa pelo trailer e fala. Eu vou comer. Não quero saber. E você pega o X-Egg Blaster Mega Top Tudo. Pega um molho. E ora. E ora. Senhor. Senhor. E ora e vai. Come, come. Deita na cama e fala. Senhor. O que que eu fiz? Ah. Tem misericórdia de mim. Ele está assim. Eu tenho. Eu tenho misericórdia. Eu tenho. Estou tendo misericórdia de você. Você existe. E lá dentro de você está lá. A obediência. Ela tem um reflexo direto no nosso prazer. Obedecer nos mostra um outro caminho. Que no momento pode ser difícil. Mas na frente. Também vai te dar prazer. A obediência. Ataca diretamente. No seu prazer. No seu ímpeto. No momento. Diretamente. Vão na igreja. Vão na igreja. Vão na igreja. É na hora de. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Por que? Ah não. Hoje não. Hoje não. Ah não. Mas o que que você vai fazer? Nada. Mas aí eu já vou na outra semana. Eu vou. Não. Hoje não. Quem está comigo aqui? A obediência. Ela bate. Pá. Na hora. Direta. Ela vem. Jesus disse. Vocês me chamam de Senhor. Mas não estão obedecendo. Eu quero obediência. Por quê? Porque você me ouve. E se você me obedece. Você vai estar construindo a sua história. Você vai estar construindo. E não tem jeito. Um dia. Vai cair um pé d'água. Eu fiz a natureza. Eu fiz assim. Pancada de chuva. Eu criei a pancada de chuva. E quando essa pancada vem. Não tem jeito. Vem levando tudo. E se você não tiver. Edificado. Na obediência. Sua casa vai embora. Vai tudo embora. Sabe até quando a gente tem que obedecer? Até morrer. Sabe qual é o erro de muitos líderes? Por que muitos pastores já caíram? Missionários. Mulheres maravilhosas de Deus. Quantos já caíram? Por que achavam que estavam em um nível diferente das pessoas? O maior erro de um líder é achar que ele é superior a alguém. É achar que ele tem uma... Ele tem um contato com Deus diferente. Ele vai na sala VIP. Fala para você, irmão. Cuidado com a sala VIP, meu irmão. Olha, VIP para mim... VIP para mim é só a minha esposa. Ela é de Londrina. Aí eu falo com ela que ela... Ela é VIP. Vim do interior do Paraná. Isso é ruim, hein? Foi mal isso aí. Desculpa. Mas é VIP. Vim do interior do Paraná. Então... Não tem. Não tem. Não tem. Não tem esse lugar. Querido, quanto mais santo você viver. Quanto mais em santidade você caminhar. Preste atenção no que eu te falo. Escute em nome de Jesus. Você está edificando e construindo a sua casa. Você está edificando. É cavar. É cavar. Dói. Muitas vezes dói. Às vezes você vai... Você que tem um propósito com Deus. Vai até o fim nesse propósito, meu irmão. Quem mandou você orar e falar. Deus, eu vou acordar durante 30 dias. 5 horas da manhã para orar. Quem mandou você falar? Agora você vai ter que levantar. Quem está me ouvindo aqui? Para orar. Vou fazer um jejum agora. 40 dias só. Vou comer figo. Cabeça do irmão vai virando figo. Você falou. Você vai fazer agora. Eu vou. Fala para quem está do teu lado. A obediência. É até o fim. Está namorando a menina. Linda, eu te amo. Te quero. Te desejo. Mas é só depois do casamento. Depois do casamento, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Querido, faça o que for. Segura a sua onda. Querida, segura a sua onda. Crie maneiras para você poder viver protegido. E a proteção está na obediência. Você gosta de fazer negócio. Mas você, meu irmão, é aquele cara que faz negócio. Que você quer sempre tirar a vantagem do negócio. Você tem que ganhar mais do que o outro. Coloca alguém para fazer negócio junto com você. Para quando viu que o negócio ficou bom, foi assim. Está bom, para, para. Então você vai. Enfia na faca, no outro. Ainda roda no final e tira. Tem gente que perde a berça por causa de dois reais, cinquenta centavos. Perde uma amizade, perde tanta coisa. Quem está comigo aqui? Obediência, ela traz para nós a estrutura da nossa história. Obediência nos humilha. Quem está comigo aqui? Vou falar para quem está do teu lado. Tua obediência te humilha. Porque a gente acha que manda. Não é? Mas Deus é que manda. Jesus é que manda. Ele é que coordena. Ele é que dirige a nossa vida. E onde nós estivermos, querido, debaixo da palavra do Senhor, obedeça. É tão forte o que Jesus diz aqui. Que ele fala, vindo a enchente, o rio, contra aquela casa, não a pôde abalar. Eu vou construindo. As pessoas começam a ver depois de um tempo aquilo que você está construindo. E aí começam os ataques. Muita gente já falou isso para mim, já falou para muita gente. Oh, pastor, liga não. Só taca pedra em árvore que tem fruto. Quem já ouviu isso aí? É verdade. É verdade. querido, querido, não pare de obedecer a Deus. Passe pelas provações que você tiver que passar. Não pare de obedecer a Deus. Jesus, a sua história está sendo construída. Está sendo construída. E quando vier enchente, vier tempestade, vier traições, batalhas contra você, você vai estar inabalável diante daquela circunstância. É Jesus sendo o Senhor da sua vida. Você está com alguém, começa a falar de alguém, sua boca parece que solta a língua. Não é fulano. Go, go. Você vê, você falou tudo do fulano antes, depois, para o futuro. Olha, eu não sei nada de fulano, não. O que eu sei é o seguinte. E Deus está assim. Cala a boca. Espírito Santo. Falou tudo. Falou. O que aconteceu? Você não edificou. Pode saber, querido. Se você é alguém que recebe muita informação dos outros, todos esses outros levam suas informações para os outros. Guarde a sua casa. Diga para quem está do teu lado, é sua casa. Sua história. Sua intimidade. A nossa vida com Deus, queridos. E eu falo de coração para você nessa noite. Obediência. Obediência. Você pode fazer um grande negócio e arrebentar na sua vida. Você pode compor uma canção e essa canção ser maravilhosa. Pode ter tantas coisas. Tanta coisa pode acontecer. Porque Jesus, ele fala. Naquele dia. Eu vou. Eu vou olhar e vou dizer. Quem é você? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falei, não. Você não. A gente nunca esteve junto. Você não me obedecia. No fim do dia, o que vale para Deus é a nossa obediência. A obediência bate de frente com o nosso prazer. Bate de frente com a realidade da disciplina da vida cristã. Bate de frente. Mas é ela. Que vai abrindo. E vamos construindo esse templo onde nós estamos. Nós temos uma estrutura. Debaixo da terra. Maior do que a estrutura que a gente vê do lado de fora. Você viu um estádio de futebol. Viu um mineirão lindo, né? A gente está vindo ali fora. Mas tem um outro mineirão embaixo. A gente não vê. Está ali. Gigante. E aquilo ali é o que sustenta. Como aqui na igreja a gente pula. Você vê a igreja até treme. Mas tem algo que está segurando ali. Porque ela treme. Está segurando. O estádio você vai. Treme. Literalmente treme. Mas tem uma estrutura. Essa estrutura. É a obediência. Eu preciso fazer o que Jesus está me mandando fazer. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Vendo o rinho. Arrojando-se o rio contra ela. Logo. Desabou. E aconteceu. Que foi grande a ruína daquela casa. Olhe para mim. A base da nossa vida precisa ser Deus. Sério. Como que eu consigo que Deus seja a base da minha vida? Obedecendo. Obedecendo. Tem um cantor de música gospel. Não importa aqui. Mas ele fala. Ele não é. Ele é um cantor de música gospel. Esse aí para mim é corajoso. Não. Eu não sou evangélico. Eu não sou crente. Mas eu canto música gospel. Você pode conquistar muitas riquezas. Muita coisa. Vou te falar qual que é a definição de rico. Rico não é quem tem dinheiro. Nessa definição que eu falo de dinheiro. Tá? Mas há quanto tempo ele tem dinheiro? Porque tem gente que tem dinheiro um ano da vida. Dois anos. Cinco anos da vida. Aí ele acha que ficou rico. Não, querido. Você tem que... Quem tá entendendo o que eu tô dizendo aqui? Fala pra quem tá do teu lado. Fala pra ele assim. Eu oro pra você ficar rico, meu irmão. Mas não é uma semana, não. Ficar rico a vida inteira. Quem toma posse disso aí, em nome de Jesus? Nosso Deus. Esse negócio de você ficar rico um tempo e depois não ficar mais, tá pra fora. Não é verdade? Tá pra fora. Teve um irmão da igreja, um irmão aqui da Lagoinha, um herdeiro de uma... Muito rico. Às vezes ele falou assim. Eu tenho pavor. Do quê? De ficar pobre. Eu falei, como assim, rapaz? Eu fui pobre muito tempo. Agora que eu tô rico, eu não quero ficar pobre de volta, não. Vai trabalhar. Mas o que que acontece? Olha pra mim. A riqueza. Tudo. A única maneira da sua casa não ser destruída é obedecendo a Deus. Riqueza você pode ter hoje e não ter mais. Saúde você pode ter hoje e não ter mais. Uma Ketrin Kuman uma grande ministra do evangelho. Uma mulher que Deus usou poderosamente com sinais, prodígios, maravilhas. Ela escreveu um livro sobre cura e milagres e um dos capítulos do livro a pergunta era por que nem todos são curados? Tinha uma página nesse capítulo. Ela escreveu eu não sei. A gente não sabe. Fala pra quem está do teu lado. Deus é Deus. Deus é Deus. Então a gente tem agora. E o que que eu tenho? Qual que é o meu agora? É a minha obediência. Que bate de frente comigo. Que bate de frente com minhas minhas escolhas. Que bate de frente. A minha luta é com o diabo. Principados potestades nas regiões celestiais. Sim. Mas que caem diretamente na decisão da escolha de obedecer a Jesus Cristo ou não. Eu coloco a minha armadura. Eu me revisto. Eu me preparo pra edificar e construir a minha história. Fica em pé no teu lugar, querido. diante de uma realidade. Eu vou obedecer a Jesus. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer a Jesus. Eu vou viver o que Ele tem pra mim. Eu vou obedecer. Eu preciso caminhar diante dessa palavra. Edificar a minha casa. Não edifique a sua casa em coisas superficiais. Não edifique a sua casa naquilo que passa, que é momentâneo. Nós vamos edificar diante daquilo. Jesus, Tu és o meu Senhor. Porque eu faço o que você me ordena. Eu obedeço a sua voz. Feche os seus olhos agora, querida. É você e Deus e nós vamos orar a respeito dessa realidade. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? E não fazem o que eu mando? Ele fala não. Não adultere. Não fornique. Não calunie. Não roube. Não mate. Ele fala pra nós. se você tem algo com o irmão, vá até esse irmão. Ele fala, converse, resolva, perdoe setenta vezes sete. Ele diz isso, perdoe. Feche os seus olhos, só escute. Jesus dá ordem. Caminhe mais uma milha. Caminhe uma milha mais. A obediência é o alicerce que edifica a nossa história. Obedecer dói. Obedecer muitas vezes arde, mas é a chave pra construirmos a nossa casa. Para construirmos uma história onde os ventos vêm, onde as tempestades virão. Eu não estou te isentando delas, mas eu estou te preparando pra elas. olhe pra mim. Eu morei durante dois anos em Oklahoma, em Tulsa, Oklahoma, terra dos furacões, a cidade linda, costosa, eu morei em Broken Arrow, o interior do lado de Tulsa, uma cidade pequena, querido, eu não sei se você já tomou uma ventania na sua vida, mas eu peguei vento lá que eu pulava, ficava no ar e caía. Vento é um negócio de louco. E lá tem os abrigos, diga comigo, abrigo. Que por mais que as casas fossem fortes, por mais que os prédios sejam maravilhosos, as ruas lindas, tudo ali, na hora da tempestade, o concreto, a solidez, a proteção, era só no abrigo, só no abrigo. Uma vez na casa de um amigo, todos na região, na vizinhança dele, vindo o furacão, todo mundo colocou proteção nas janelas, todo mundo, madeira nas janelas, na garagem, e lá a televisão, o rádio, acompanha minuto a minuto, assim, just in time, em todo tempo, a realidade do clima. E eu estou lá na casa desse, foi numa outra cidade, eu fui dormir na casa desse amigo, ele, não, não vai acontecer nada, não vai ter nada aqui não, não é nada aqui não, doido ele, doido, totalmente doido, e os vizinhos, todo mundo lá, trabalhando, pá, colocando, fechando porta, fechando janela, e ele lá, dormindo, de madrugada, eu só ouço aqueles barulhos, barulho igual o bíblio, era vento, a gente olha, voando, gente, voando churrasqueira, voando mesa, voando tudo, e a casa dele, toda sem nada, ele desce, no, ó furacão, eu acordo de madrugada, ele assim na janela, segurando a janela da cozinha, com a mão na janela, segurando, meus irmãos, aí amanheceu, a gente já passou a madrugada naquela confusão, foi um desespero para fechar tudo, estragou o carro dele, quintal estragou todo, quebrou tudo, quebrou tudo, e os vizinhos, casinha fechada, ninguém em casa, todo mundo aonde? No abrigo, todo mundo no abrigo, não importa rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, doutor, todo mundo lá no abrigo, quietinho, e a ventania, a nossa obediência, a nossa obediência, vai nos proteger, e vai nos ajudar a construir, uma história maravilhosa, uma casa maravilhosa, Jesus disse, não adianta ficar me chamando de Jesusinho, papai, senhor, senhor, ó Jesus, ó, mas na hora que eu preciso que você me obedece, você não me obedece, vem um furacão e arranca tudo, porque você não me obedece, para de falar, para de confete, para com essas coisas, e me obedece, a sua proteção está em me obedecer, você recebe essa palavra, vamos orar, pai, no nome de Jesus, nós cremos essa noite, não queremos brincar de igreja, não podemos brincar de sermos cristãos, quantos de nós estamos aqui, nossa casa, nossa vida está sendo destruída, e a consequência é porque nós não estamos te obedecendo, nós não te obedecemos, nos perdoa, nos perdoa, Jesus, perdoa-nos, lava o nosso coração, essa noite, não queremos viver um evangelho de emoção, não podemos viver um evangelho de aparência, mas é a raiz, é o fundamento, é a fé, ó Deus, mergulhados na base da obediência, onde num primeiro momento pode arder, pode doer, pode parecer tão difícil, mas há uma estrutura, há um embasamento, há uma construção, há algo sólido, sendo edificado, sendo firmado, que quando vierem as tempestades, nós não seremos abalados, eu abençoo agora, no nome de Jesus, cada um nesse auditório, cada um em casa, pela televisão, pela rádio, pela internet, eu abençoo agora, para que haja uma sensibilidade, uma sensibilidade, onde o coração de cada um, não será iludido, enganado, trapaceado por um momento, mas firmado na obediência, 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 ore comigo dizendo Senhor Jesus, diga comigo a Ele Senhor Jesus, quero te obedecer, eu preciso entender, que a minha vida, e a minha fé, está diretamente, ligada, a minha obediência, eu obedeço, porque eu sei, que é o caminho, que é eterno, tudo passa, tudo se vai, mas o caminho da obediência, é o meu abrigo, é a minha proteção, é a chave, que o Senhor me dá essa noite, viverei Senhor, te obedecendo, te honrando, caminhando, segundo o teu coração, para a tua própria glória, é o meu desejo, é a minha escolha, te obedecer, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir o nosso Deus, nós queremos viver te obedecendo, te obedecendo, te obedecendo, te obedecendo, olha para quem está do teu lado e fala para ele, a sua obediência, é o seu abrigo, a sua obediência, é o alicerce, que você vai, construir, a sua história, a nossa obediência, a Jesus, coloca a mão no teu coração nesse momento, feche os seus olhos, talvez você está lá na primeira galeria, na segunda, aqui embaixo, e você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, ou você pode ter feito um dia, e se desviou, se afastou, e hoje ele te chama, você quer entregar a tua vida, essa é a oração mais importante da noite, você diz André, eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou voltar para Jesus, se você quer fazer essa oração que é mais importante da noite, entregando a vida para Jesus, você se afastou, sabe que é tempo de voltar, no seu lugar, você que quer fazer a sua oração comigo, levante a sua mão para mim, quero ver você, levante não abaixe, lá em cima, isso, não quero pedir a você que levantou a sua mão, onde você está, entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, se você está com convidado também, pegue os seus pertences no banco agora, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu, os pastores, nós estamos aqui, queremos receber você, saia do seu lugar, vem aqui agora, nós queremos orar por vocês, de boné, venha, venha, vamos aplaudir a cada um deles, vem em nome de Jesus, venha, aleluia, aleluia, venha, 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 te agradeço por me libertar, oh, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, por me libertar, ele é fiel, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, oh, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, igreja, estenda as mãos sobre cada vida aqui, você que está em casa, você vai ligar para nós, nós queremos orar por você, queremos ministrar, e cremos que é um tempo de salvação para a tua vida, terça-feira que vem, terça-feira que vem, eu vou estar aqui, nós vamos estar aqui, se é bem-vindo, venha, esteja conosco, obedeça, o que Deus tem para a tua vida, viva, tudo que Ele tem para você, queremos orar por você, abençoar você, cremos que é chegada, um tempo de salvação, no nome de Jesus, 3429 9550 3429 9550 ligue, queremos orar por você, você que está aqui à frente, pode se colocar de pé agora, vem aqui pertinho, nós vamos orar, chega aqui pertinho, você está obedecendo a Jesus aí, Ele falou, vai, você veio, e com essa mesma obediência, você vai viver tudo que Ele tem para a tua vida, com a mão no coração, ore comigo e com toda igreja dizendo, Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu te peço perdão, pelos meus pecados, entra agora, na minha vida, eu te recebo, ó Jesus, como meu único Senhor, e salvador, eternamente, o meu espírito, a minha alma, e o meu corpo, eu entrego a Ti, Tu és, para sempre, o meu único Senhor, e salvador, eternamente, eu sou Teu, amém, 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 você que está aqui à frente, tem o pessoal com colete rosa, azul, aí, vermelho, o pessoal está aqui, nós queremos levar você, tem uma sala aqui embaixo, queremos te dar um presente, e orar especificamente, você tem um pedido de oração, queremos orar por você, você está com o convidado, pode ir com o convidado também, queremos abençoar você, pode seguir aqui, a minha esquerda aqui, vamos aplaudir-os mais uma vez, por favor, te agradeço, por me libertar, por ter morrido, em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, por me libertar, por ter morrido, em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Pai, nós oramos nessa noite, selamos essa palavra, não queremos apenas, apenas te chamar de Senhor, mas o Senhor, é o dono, o dono da nossa vida, ajuda, obediência, Pai, ajuda-nos a viver, nessa semana, que haja, essa reflexão, no nosso coração, e que aprendamos a viver, edificando a nossa história, na obediência, tendo o Senhor, como dono, da nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém, dê um abraço, quem está do teu lado aí, que Deus abençoe você, até terça-feira que vem, Deus abençoe, e que Deus abençoe você,